A rivalidade entre Holanda e Alemanha já é muito conhecida do público, mas tem alguns pontos de destaque nesta história. Aquela grande decepção holandesa em 1974, certamente foi um dos acontecimentos que colocou lenha na fogueira. Houve uma virada também em 1988. Os confrontos foram ficando menos hostis, muito mais técnicos. Algumas das grandes partidas aconteceram nessa época. Vamos torcer para ser assim hoje também. O estádio está vibrando de... Para mim a falta foi bem clara. A culpa na verdade foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Depay! Meteu a testa na bola! Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Como é que o cara me perde um gol tão feito como esse? Eu perderia também, mas aí é outra história, né? O Gnabry! Gakpo! Esticou a perna e levou melhor. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Vai buscar o passe lá atrás da defesa. Não sobrou nada depois dessa. Muziala! Esta foi em cima do goleiro. A chance era boa, né? Precisava ter caprichado um pouquinho mais a batida. Abriu o jogo lá na direita. Vem a batida! GOOOOOOOL! Um golaço da Holanda! Você olha, olha e não consegue acreditar no efeito que ele deu na bola. Um lance fenomenal! Que golaço! Isso é que é chute colocado. O cara sabia exatamente onde estava e onde tinha que colocar a bola. Lance para aplaudir de pé. A Holanda marca primeiro vantagem crucial. Ah, eu tenho certeza que ele está bastante satisfeito. E a bola chegou nele. Dentro da área. É para ele. Bateu! GOOOOOOOL! O time estava mesmo precisando desse gol. Incrível! O empate saiu logo depois. Não tem resposta melhor do que essa. Tomaram o gol, mas não baixaram a cabeça. Continuaram trabalhando até igualar o placar. Bem merecido. Um gol com muito estilo. Golaço! Ah, que categoria, que precisão, que frieza para finalizar. Acho que mesmo que tivessem dois goleiros, essa bola entraria. Um três eu já não sei. Vou dizer uma coisa, hein? Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que fase, hein? Berkhoes! 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 Bola para Berkhoes! É falta nele! O Timber! Mandou, jogou! Que linda metida de bola! Esse tipo de bola enfiada é sensacional. Quase que o gol veio. A defesa teve sorte. Muziala! Rola no Havertz. Abriu o jogo pela esquerda. De primeira! Ele não conseguiu levar perigo para a defesa adversária. Bom, mais um chute a gol, mas não muda nada no jogo. Kupmeines! Abriu pela esquerda. Havertz. Abriu ali pela direita. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. Subiu alto e tocou de cabeça. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! O Timber! Fez o passe! Abatida! Todo mundo tentando resolver. Caramba! Como perde gol esse time, hein? Estou aqui tentando... É, pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá para perder tanto gol assim, pô. A cabeçada! Bela defesa do goleiro. O goleirão hoje é um dos destaques da partida. O Muziala. O Gnabry. Tenta achar alguém desmarcado. Ele fez a falta. O juiz está certo. Havertz. Chocou! O Timber. Será que essa bola vai chegar? Van Dijk. O Berg-Ruiz. Berg-Ruiz! Lançou para frente. Olha lá o defensor. Brincando de atacante. Chegou em cima na hora certa. Ele chegou duro na marcação. E acabou fazendo a falta. Memphis Depay. Gakpo. Gakpo levanta. Não perdeu tempo. Já matou logo a jogada. Dayong. E agora? O que é que eu faço? Não faltava opção. Mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Recebendo o Gnabry. Gondonga. Pode ser agora. Exagerou. Não tinha como a bola chegar nele. E o time parte em contra-ataque. Metida de bola ali para o companheiro. Meteu ali pela direita. O De Ligt. Chance para Depay. A esticada na ponta. Acabou forçando demais o passe, hein? Rüdiger. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. A Alemanha vai para o vestiário com o placar de 1 a 1. Ninguém conseguiu sair em vantagem neste primeiro tempo. As comissões técnicas já devem estar trabalhando no plano tático para tentar aproveitar o que cada lado fez de bom neste empate. A superação foi determinante para o resultado do primeiro tempo. Se mantiver o pique e jogar mais, podem chegar à vitória. 1 a 1 é o placar do primeiro tempo. Começou o segundo tempo. A bola está em jogo. Mandou dali mesmo. Depay. Gakpo. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. Recebe Depay. Foi falta. Nenhuma dúvida. Depay. Atrava e salvou. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. O Berggruiz bateu muito curto no escanteio. Olha o chute. A parte difícil ele fez. Já a fácil ele se complicou todo. Kimmich. Meteu ali pela esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bergwijn. E eles ligaram o Berggruiz. E eles ligaram o Berggruiz. Vai mandar para o fundo da rede. E o gol de novo. Está pressionando. Está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo. Está maduro. Mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe. Mas parece que esse time não está querendo aprender. O Havertz. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecer até agora. Mas não sei se era o caso, não. Sané. O Gunter. A metida de bola. Apareceu para cortar na hora certa. Akep. Bola com Dayong. 72.306. Mandou a bola ali pela esquerda. Ele bem que tentou a jogada. Mas a defesa chegou e desarmou. Deixaram o cara isolado na frente. Facilita tudo para a defesa adversária. Passe fora do prumo, hein? O time teve uma bela chance de contra-ataque. Mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos. Os momentos mais importantes. Bola no Havertz. 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 que beleza, hein? Para quem será que era o passe? O Gunter. Muziala. O passe não foi bom. Impediu o ataque adversário. Gondogan. 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 Bola no Havertz. Havertz vai mandar para o gol. Golaço! Gol! Da Alemanha! E o time conseguiu virar o placar. Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço. Para essa jogada eu vou até descer do muro. Do muro, Betimilton. Quando ele entrou tribulando eu torci mesmo para ele fazer o gol. Que golaço com todo respeito ao adversário. A Holanda vai fazer a primeira alteração. Ele vai trazer uma energia diferente. Um outro astral para o ataque. As corridas dele são muito perigosas. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Viraram o jogo e já conseguiram. Agora vamos ver se eles vão ter calma, paciência e cabeça para segurar o placar. É isso que eles têm que fazer, Milton. Ousar, atacar. Uma hora essa bola entra. Ou não. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Só posso concordar, Milton. Passe fora do prumo, hein? Gundogan. Avertz. Chegou cortando na hora H. Alemanha. Tá claramente tentando jogar padical, atuando no contra-golpe. O técnico tá mandando sair para o adversário não ficar jogando na frente da grande área. É a chance do contra-ataque. O Deiong. Olha, Milton. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Putsané. Essa era a chance dele aumentar a vantagem. Se ele tivesse feito o gol, era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado. Chegou a hora da substituição. Yakpo. Simons. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? A falta está marcada. E vai receber o cartão amarelo. O que será que eles vão fazer? Se marcar, o time vai ter uma vantagem ainda mais confortável no placar. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Opa! É falta dele. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Malácia. Mais uma chance perdida. Ou eles melhoram essa pontaria ou não vai dar, não. Só falta o apito final. Os jogadores já se aglomeram ali na linha lateral. Muziala. O Gunter. Estão conduzindo bem a bola. A equipe ganha o lateral. O Gunter. Sané. Olha a defesa. Estava ligada. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Simons. Simons. Essa quase entrou. Quase saiu o empate. Mas não há tempo para mais nada. Está encerrada a partida. Um jogaço. Uma linda vitória de virada. Gundogan. Foi o cara hoje. Por isso recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. Algum comentário sobre a partida de hoje? Alemanha. Entrou em campo para vencer desde o início do jogo. O clássico é assim. Acaba igualando os desiguais. E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton. Por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Olá, pessoal. E uma breve anúnção. Nós gostaríamos de pedir que todos estarem se sentidos durante a match. Obrigado pela sua cooperação. Obrigado.